Já voltamos, 7 horas e 11 minutos, um mineiro de 40 anos, foragido da justiça por torturar os enteados na cidade de Inhapim, foi preso na Bélgica. Ele estava na lista da difusão vermelha da Interpol. Sávio Scarabelli volta ao vivo explicando esse caso, Sávio. Isso mesmo, Saulo. Essa informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais. O preso, como você bem disse, é um homem de 40 anos de idade que estava foragido da justiça por ter torturado enteados que viviam com a mãe e também com o suspeito no centro da cidade de Inhapim. Os crimes teriam ocorrido no ano de 2019. Segundo o Ministério Público, o homem foi preso na Bélgica durante uma ação de alerta internacional da difusão vermelha da Interpol. Ele se encontra preso temporariamente na Bélgica e aguarda a extradição para o Brasil. Ainda segundo o Ministério Público, ele foi denunciado por crimes de lesão corporal e também de tortura. O MP disse em nota que o homem submeteu os menores sob sua guarda com emprego de violência e grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal e que os castigos eram desproporcionais. Se condenado, esse homem poderá pegar de 2 a 11 anos de prisão em regime fechado. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado. Boa noite para você. Um bom descanso e até amanhã.